Música E aí pessoal, mais um capítulo do nosso Iniciantes do Vinho E hoje vamos falar de mais um daqueles utensílios, aqueles apetrechos que a gente gosta do vinho Aquelas coisinhas diferentes que a gente pode usar no dia a dia Então vamos lá, para que serve esse apetrecho aqui? Vamos começar falando primeiro qual é, né? É uma bomba de vácuo Então, bomba de vácuo vem sempre com uma rolha, essa rolha de borracha aqui, né? É borracha E uma bombinha de vácuo Então ela, qual que é o intuito disso? Estou tomando vinho, então vocês vão ver a garrafa aqui, tá? Não pode falar, pô, você já tomei hoje, vou deixar para amanhã, para depois Enfim Pego a borrachinha, né? A rolha de borracha Coloco no vinho Aí a bombinha em cima Tá bombando Até vocês vejam que praticamente não tem mais, praticamente já não suga mais nada Aí Bom, tá bom, guardou Vou usar de novo, vai, deixa aí Cada uma tem um sistema Essa aqui, você puxa de lado Abriu Tirou Tomou É O que que eu acho legal Desse negócio da bomba de vácuo Porque ele conserva um pouco mais o vinho Você vai tomar esse vinho aí por Vai, você vai tomar hoje, vai tomar daqui dois, três dias de novo Dá para guardar no antio geladeira, na porta da geladeira Armazenar, põe a rolha, dá Mas Bira e mexe Pode ter alguma novidade aí de Ah, o vinho não está legal Tudo O vácuo Não é que ele fica sem nada de vácuo Essa bomba Ela tira o excesso de ar aqui Então Minimiza A oxidação do vinho E isso faz durar um pouquinho mais Então, viu que ia durar um, dois dias Uma porta da geladeira Pode durar uns quatro, cinco dias Então, é aquela coisa Você compra a garrafa Vou tomando um pouquinho Uma taça por dia Dá para passar a semana Para a bombinha do vácuo vando Tchuchu, tchu, acabou Terminou Então, de novo Você põe aí A gente põe aqui, ó Bomba Beleza Pronto Aí Ah, vou tomar Tá vendo o barulhinho? Fez Beleza Tirou Vou tomar É isso Eu acho o tecido bacana Porque é o tecido que eu comprei aí no Mercado Livre Acho que eu paguei R$29,00 Mas o frete não dá R$40,00, gente É R$40,00 Aí depende de cada lugar Mas é um apetrecho bacana Você compra uma vez só Ele vai durar bastante Para várias garrafas Eu acho Para quem toma o vinho Ah, toma um hoje Daqui dois, três dias Ele quer tomar de novo Mas não vou tomar De repente não tem tanto hábito Eu acho que é um utensílio bem útil Bem bacana Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica do canal Se gostou, curte, compartilha com os amigos E se inscreve no canal Clica no sininho Que é aí que vocês vão me ajudando a divulgar o canal E o canal vai trazendo mais novidades Tem dúvida, comenta, pergunta Sempre que eu posso, eu respondo para vocês Tá bom? Obrigado pela audiência Grande abraço Obrigado pela audiência